5, 4, 3, 2, 1. Começou. Aí, dá um papo aí, tio. E aí, irmão. Vou plantar pra vocês. Vocês não tem nem um fuzil pra vender, não, irmão? Não, irmão. Fuzil AK-47, tá ligado? 762, 4. 12 milímetros. Eu tenho um milhão pra comprar, irmão. Um milhão. Dá o jeito e arrumar a arma aí, tio. Tem um pouco aí no quarteirão, irmão, aí que eu vou lá buscar pra você. Vai buscar, vai buscar o fuzilzão, mano? Eu vou. Demorou. Quanto tá querendo o fuzil? 20 mil. 20 mil o fuzil? Demorou. Traz lá, traz lá. Compre agora. Vai lá, tio. Quero mais volta ali, não. Vai ali, pequena língua. Vou o quê? Fazer o quê? Vou ali, volta ali. Vou ali, volto. Ó, tô aqui te esperando, mano. Vai lá, tio. Não, não. É demoneado. Vou ali. Vou passar ali, sabe ali. E aí, mas o que você quer que eu faça, mano? Quer? Vai ali. Cheguei, cheguei. Ah, onde, cara? Vai. Ele não tá roubando. Tá metendo louco, hein, tio. Tá metendo louco. Esse cara tá metendo louco. Tá querendo roubar, né? Esse vagabundo aí, né? Ele não tá ligado que eu tô com 44 tiros aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, mano. Deixa ele tentar me roubar aqui que eu vou pegar ele, tá ligado? Tira uma porrada. Se liga só, mano. Aqui é a McTyson, tá ligado? Você vai querer o quê? Ué, mano. Qual que é a melhor arma que você tem aí, tá ligado? Dinheiro é mato, irmão. Para. M4. M4. Tá querendo quanto nela? 20 mil, mano? Vem quantas balas. Demorou. Tem colete? Não, não. Só tem uma. Olha só. Demorou. Cadê? Como é que a gente vai fazer essa parada aí? Dá licença aí, dá licença. Dá um papo aí, irmão. Dá um papo aí, irmão. Você saiu da gusse. Porra. Enxeridão, caralho. Tá enxeridão nessa porra, mano. Manda aí, mano. Ué, cadê a parada? Cadê a parada? Eu vou lá buscar lá, irmão. Mas você acha que eu vou dar dinheiro na tua mão pra você não voltar? Então tá bom, então. Eu paro aí aí. Ué, mas você acha que tem outra... Eu vou dar dinheiro na mão do cara se ele não passar parada, tio. Eita, porra. Eita. Ih, roubou a moto. Nossa. Roubou, mano, do cara. Ele correndo. Nossa. Pega ele, pega ele. Bate nele, velho. Ele vai voltar aqui de moto, se liga, ó. Ele vai voltar aqui de moto, ó. Ah, fala aí, eu da gusse. Caralho, essa bolsinha é sua. Tá no estiro, hein, velho. Porra, velho. Não, velho, isso aqui é... Eu tô pesado aqui na mochila, velho. Eu consigo pegar ela. Cadê, o que você tem aí? O que você tem aí, mano? Tem um 38, não? Um 49 milímetros. Quero no arma, tá ligado, velho? Vou meter roubo aí, tá ligado? Nossa, é bom dia, então. Porra, a bala come, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Porra, tá me dando leite, mano? Caralho, 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 caralho. Acerta aí, mano. Tipo, acertado, acerta aí. Peguei, peguei aqui. Peguei a Red Bull aqui, mano. Valeu, velho. Tá desnatado, não. Eita, porra. Eita. Caralho, velho. Ô, mano, essa moto aí nem é sua. Eita, porra. Aba, abala, abala. Eita, caralho. Bala tá com mina, hein, tio. Deita, deita, deita. Eu vou morrer. Não dá, não dá, mano. Por que que você tá metendo bala, tio? Cadê, mano? Cadê o dono dessa moto aí, irmão? Foi mal, foi mal, foi mal. É do... É nada, fiado. Não, ele acabou de roubar o cara na nossa frente, porra. É do mano lá que tem... Eita, porra. Eita, caralho. Agacha, 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 agacha. Olha isso, mano. Atira também, tio. Você tem arma, mano. Mete bala, mano. Porra. Eu quero uma dessa, tá ligado? Eu quero uma M4, mano. Quero só me defender, tá ligado? Aparecer alguém, mano. Não, fala aí. É uma cabeça de rolon. Caralho, olha aqui, velho. Os irmãos gêmeos, velho. Cabeça de ovo. Tá, porra. Ô, ô, ô. Pode chamar que vocês usam aí. Pode chamar que vocês usam. Caralho, e sim, tiozão. Belo crânio, velho. Fala aí, cabeça... Ô, Dagúcio, onde que você comprou essa... Essa bolsinha de lado aí, velho? Ah, mano. Isso aqui tá... Cala a boca, cala a boca. Pode crer, mano. Pode crer. Pô, você roubou o cara que me roubou. Me deu uma arma, mano. Você é trouxa, velho. Eita porra. Quem, 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 quem? Que isso, porra. Olha esses caras, mano. Olha aí, mano. Já foi sequestrado já, mano. Ah, olha aí, velho. Ah, não, mano. O que que foi, velho? O que que deu aí, mano? É o quê? Ah, os caras vão roubar fazer de refém, velho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entra, entra. Entra, entra. De boa, de boa, de boa, mano. Ah, foi feito de refém, mano. Não dá pra entrar, porra. Vai ficar parado aqui? Tá de boa? Porra, calma aí. Tem uma mamada. Vira de frente pra porta aí. Vira de frente pra porta aí, vai. Vira de boa, de boa. Porra, os caras fizeram de refém, mano. Tem nada, porra. Tem dinheiro não, velho. Suave. Não tem dinheiro não, mano. Tô de boa, porra. O que que vocês querem comigo, velho? Mano, o bagulho é o seguinte. Ah? Nós temos que ficar na fita junto, entendeu? Mas só que você vai ser o refém do bagulho, entendeu? Ah, pode crer, pode crer, velho. Pô, mas não me mata não. Nós somos jovens, tá ligado? Não, relaxa, relaxa. Nós não vamos matar você não, tá ligado? Vai defender do FGM, tá ligado? Se o FGM colaborar com nós, tu sai. O FGM vai colaborar do meu jeito, tá ligado? Eu sou um bom ator, mano. Exatamente, né? Eu vou sair vivo da situação, tá ligado, velho? Que eu proceder é o procedimento correto, tá ligado? É isso. É, mano. Vai sacar sua maneira, tá ligado? Mas eu tô na situação aqui que eu tô quase me mijando, velho. Olha esses caras. Olha esses caras, tio. O que que eles estão fazendo? Eles estão hackeando ali, guys, ó. A mina tá hackeando, velho. Ih, chegou um cara aí, ó. Entra, tisão, bora. Entra, tisão. Hackeou. Pra onde? Pra onde? O que que é que ficou, parabéns? Ficou aqui. Fica aqui, ó. De boa, de boa, de boa. Puta merda, guys. Olha a merda, mano. Caralho, velho. Tô sendo refém, velho. Ajudado. É o que, doutor? Fica na solidariedade. De frente pra parede. De frente pra parede? De boa. A menina roubando lá, velho. Essa trouxa do caralho, velho. Meteu o louco. Puta merda. Não, chega aqui. Bora aqui, bora aqui. Demorou, demorou, demorou. Fica azudado, a churrasqueira aqui. De boa. É bom que a polícia vê que, né? Tem refém, né? É, pô. Ver que tu tá aqui. Exatamente. Fazer o que, doutor? Levanta a mão, por exemplo. Aí, aí, doutor. Tá de boa, tá de boa, doutor. Só cuidado, pico. Mas só tá aqui, né? Tá tranquilo. Caralho, mano. Olha a merda. Acho que nem vai vir, doutor. Ih, chegaram, não. Vamos ver bem aqui. Nós perdem esse trocativo. Eita, porra. Caralho, tanta gente pra sequestrar. Mas logo eu nessa desgrama, velho. Porra. Caralho, logo eu tava querendo comprar uma arma aí. Cheio de arma agora, velho. Vira aqui pra frente, recente. Tirar uma foto contigo. Vira aqui. Aê, doutor. Parece até que eu tô na balada, doutor. Não é não, pô. Tu não é não. Parece só uma ilha. Relaxa. Pode crer, pode crer. Engraçado que eu tava querendo comprar uma arma. Acabou vendo umas três na minha cara agora. É complicado, né? É. Só que fala pra mim. Tu quer... Tu quer negociar... Tu quer... Tu quer fazer um negócio na... Como é que é, doutor? Tu quer fazer o... Tu quer fazer o... Tu quer comprar a arma na principal, é? Ué, mano. Eu fui aí e perguntei, tá ligado? O cara foi que me vender, mas só quem foi e roubou a moto dele e meteu o pé. Mas relaxa que eu sou caguinho, que não é meio complicado. Isso aí é o quê? O cara é cagueta, ele falou, mano. Tá metendo no louco, hein, véi. Pô, e aí, mano? Eu vou ficar aqui com essa mão pra cima, véi. O braço tá doendo já, véi. Caralho, a menina tá roubando tudo ali, fi. Aquela menina ali, hein, mano. Aquela trouxa do caralho. Tá metendo no louco, véi. Nossa, dá um retom na cabeça dos três, tá ligado? Dá um mocão, tá ligado? Faz aquele barulho. Olha essa nuca aqui, boa, pra dar um tapão, mano. Tá ligado, véi? Manda dar um retom no seu olho, seu olho de trouxa do caralho. Na moral, tio. Porra, ainda bem que não veio polícia. Acho que eles vão me soltar, tá ligado? Tô safe, mano. Retizão. Tá presente de alguma coisa aí, mano? É o quê? É, ô, senhor? Tá presente de alguma coisa aí? Ah, no momento é um banheiro, né, doutor? Um banheiro? Não sei se vai ter um banheiro aqui não, hein, mano. Ah, pode crer. Não aguenta que qualquer coisa eu faço na calça mesmo. Ô, seu policial, tá ligado. Seu policial, não. Seu policial, não. Ah, é, não vai que tem ele mesmo. Ah, não tá doido. Que rosto. Aí, camisinha do Flamengo ainda por cima. Ah, mas aqui é a camisa de time, pô. Tá tranquilo, eu trouxe pra todos os times. É, pô, eu sou brasileiro, tá ligado? Sou brasileirão. Aí, o recrime tá de time. Isso aí, eu falei. Faz uma visão pra mim. Se vazar alguma informação aqui, tu sai lá pra fora, tu vai dar essa informação pra polícia? Jamais, pô, jamais. Tá tranquilão, pô. Só passei pra tu que eu tô quer comprar arma, pô. Tá doido? Tá tranquilo, ó, mano. Pode abaixar a mão, mano. Tá só aí, fica com a mão, fica com o bracão. É aquele que pediu, tá ligado? Não, pode abaixar. Era só que eu tô conseguindo isso aí, pra ter eu conseguindo pra mim. No caso, ele... Aí, ó. A minha cara de mal pra tu, tio. Vou meter ele um tiro na sua cara. Se você precisar de qualquer coisa, o meu bug é 01, aqui eu vou dar a bala de clavaria 02, pode crer, pode crer, pode crer. Tava precisando mesmo, meteu o pé, né, mas... Tava precisando o quê? Meteu o pé, tá ligado, véi? Então, né, pij, aí não dá. Aí é foda, véi. Mas aí que tá, meu, caralho. Cê acha que vai vir polícia mesmo aqui? Que eu acho que eles nem ligam mais pra refém. Tu é pai de família? Tu... Sua, sua, véi. Tem sete filhos. Sete filhos, cara. Sete, sete, ó. Não jogou MC4, então, né? Nada, nada. Cara, tinha 30 e pouco, né, mano? Tô na correria, véi. Tô com 19 anos ainda, tá ligado, véi? Porra, imagina com os 40. Exatamente, tio. A parada é fazer quatro times, tá ligado? Que isso, né? Ah, por que não, né, véi? Tem que meter população aí, tá ligado, véi? Seleção. Ah, se tiver um jogador bom... Ah, cala a boca, seu trouxa do caralho. Tupetinho de trouxa. Ah, se for fazer 44, filho. Como é que fica o mundo aqui um tempo? Ué, mano. O mundo é grande, porra, tá ligado? Por isso que nó vai pra Marte, tá ligado? Não, vai pra Marte, pra Marte. Acho que é mais fácil de nó ir pra Luka, tá ligado? É, pra Lua também, né, véi? Porra, dá até o pulo, irmão. Vou ficar parado igual um palhaço aqui, irmão. Porra. É isso aí, véi. Vontade de dar um retom no seu olho, irmão. Na real, véi. Não sei nem o que você tá falando mais, tá ligado, véi? Pô, assim, só trocar de assunto ali. Eu fui lá na praça e o cara ia me vender um fuzil por 20 mil, é isso mesmo? Quem que me deu esse fuzil? Ah, ele ia vender, tá ligado, pra mim? Essa arma que você tá aí é 20 mil que tá do seu lado? Caralho, mano. A arma por aqui é bem barata, né, mano? Tá ligado? E mesmo assim, tu não encontra por 20 mil, mano. É, ouça, mas o cara ia me vender é M4 por 20 mil, mano. Que porra é essa? Ah, M4, porra, é um rifle, porra. Você tá falando desse... Deve tá falando desse jeito, né, não? Um fuzil com uma... Eu não sei, esse aqui é um fuzil. Ele é pegar lá, só que o cara roubou a moto dele. É trouxa. Ah, tá entendido. Porque é tipo... Porra, vou ficar trocando ideia com esse vagabundo aqui, mano. Tá ligado? Que demora? Pode crer. Sei nem o que você tá falando, seu trouxa. Mas, enfim, o que tu fazia com você, tio? Cara, eu era um cara gente boa. Trabalhava honestamente aí de mecânico, tá ligado? Só que os caras não me pagavam, porque falavam que eu cobrava caro, pá. Não, mas fala pra mim quanto que tu cobrava. Pô, aquele carro ali atrás ali, do jeito que tá amassadinho na traseira, tá ligado? Eu cobrava em torno de uns 4 a 8 mil, tá ligado? Só pra desamassar com martelinho de ouro. Ai, meu Deus. Aí os caras achavam caro, ninguém pagava, mano. Agora a parada é, tá ligado? Pegar o dinheiro de outro jeito, entendeu? Meu Deus. Ah, deve ser, mano. Os caras falam que eu sou careiro, véi. Mas nem sou, véi. Eu só cobro pelo serviço correto. Porra, mano. Eu vou dar um corte, mas se não eu vou dar um corte na cabeça desse trouxa do carai, véi. E cobrou 10 mil pro moleque consertar o carro enquanto eu tô com o novo meu, entendeu? Pode ser, pode ser, mano. Talvez o carro dele tava muito quebrado, né? Não, sei lá, né, mano. Mas 10 mil, porra. Ué, 10 mil, véi, baratinho. Eu cobrei 40 mil de um GTR, porra. Caralho. O cara foi lá e quebrou o GTR todo, mano. O que eu vou fazer? Quanto que tu cobrar e vinha numa em cima toda quebrada, né? Ah, se o motor fundir, véi, uns 18 a 30 mil. Putz, tá aqui mais caro que o imposto da moto, mas tá bom. É, né, até o que nós dois tá safe lá na grana, tá tranquilo e tal. Porra, dá teu pulo, irmão. Rouba essa porra aí logo, cê é burro, véi. Rapaz, tem muita coisa pra roubar aqui, hein. Deixa eu entender. Ele falou, ele te obedeceu. Aí você chamou ele pro canto e ele não quis, é isso? Não, mandei ele pro canto pra pensar no erro dele. Entendi. Qual foi o erro aí mesmo? Porra, agora eu sou terapia de casal agora, puta que pariu. Não, deixa eu te falar aí. Primeiro que tem que tomar trígico aqui. Então, mas aí que tá. Mas eu tenho que entender qual que é o erro, né? Então, agora deixa eu te falar. Não interesse, não interesse. Ah, então, mano, eu vou ficar entre os dois que tá errado. Aí ninguém dá nada, tá ligado? É um empate técnico, porra. Perdeu, perdeu, vou ter que te matar agora. Ué, mas como é que perdeu? Puxa o RG2807 aí de novo. O que que é? Não, ó, bem, aqui, ó. Nem sempre a gente ouve o que quer, tá ligado? Porra, vou ficar com terapia de casal agora, mano. Quem tá tomando a fiquiça é que sou eu, tá ligado? Puta que pariu, véi. Tu vai seguir minhas ordens, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai seguir minhas ordens, agora não é porque tu me pegou, não, tá? Ô, 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 escutem um bagulho aqui, ó. Escutem um bagulho aqui. BR de relacionamento. É na hora que a gente não estiver na porra de uma lojinha com o refém, entendeu? Ó, um bom livro ali, ó. Anaconda ali, ó. Eita porra, porra, mano, esses caras estão enrolando pra caralho, a polícia não vai vir, porra. Eu tô dizendo, mano, esses dois tem problema, cara. Meu Deus, véi. Fala aí. Tá liberado aí, tá ligado? Tá de boa, tá de boa, mano. Peguei teu número. É nóis, é nóis. Aí. Caralho, fui liberado, véi. Puta que pariu, tio. Porra. Quem é esse cara correndo? Quem é esse cara correndo, tio? O cara tá correndo ali, mano. Caralho, mano. Meia hora, mano, ficando ele dentro, fi. Puta que pariu. Eu ainda peguei o contato desse arrombado, véi. Peguei o contato dele, tá ligado, véi? Pra ele me vender arma. Ele falou que vai me ligar pra me poder roubar as paradas pra ele. Olha as ideias, véi. O refém virou um vagabundo, um traficante pra ele, mano. Não é caguetar esses trouxas tudo, tá ligado, tio? Ah, ele vai me dar carona, duvido que não. Dá uma carona aí. Bora aí, bora aí. Quer que eu te deixe onde? Ali na praça é onde que tava mesmo, tá ligado, véi? Olha ali, então. Caralho, o cara me rouba, me sequestra. É isso, véi. Aí, ó. Seja. Tá entregue. Valeu, valeu, mano. É isso. Cara, que tu se dane, sou trouxa do caralho. E aí, rapaziada? Voltei aí, mano. Tranquilo? E aí, pai? Fui sequestrado aí, mas tá de boa, tá ligado? Já tô vivo ainda. O que já aconteceu aí, véi? Ué, mano. Vocês nem chamam a polícia pra me ajudar, mas tá de boa, mano. É isso aí mesmo, véi. Ah, mano. O cara chegou, botou a arma na minha cara. Eu nem sabia o que aconteceu. Ué, não foi carinho, né, mano? Tá ligado? Carinho não foi, carinho não foi. Carra, porra. Meteu louco. Um milhão, né? Oi? Um milhão, tá chato? Um milhão ali. Nossa, cara, você começou pra roubar a lojinha aí, mano. Tá de boa, mano. Mas aí que tá o cabeça de saco. Deixa eu te perguntar se tem arma aí não pra vender, não? Tem, tem. Vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hã? Fica parado aí. Fica parado aí. Vamos mandar. O que que é? Fazer o que, irmão? Fala alto aí, tio. É que você tá com saco na boca, mano. Não dá pra ouvir direito. Deixa eu ver o que ele tá querendo falar aí, mano. Ai, passou um... Aí, aí, aí. Pode crer, pode crer, mano. Mas isso aqui, mano. Isso aqui é... Tá ligado? Pra fatiar o cara, né? É, mas é uma arma só fatiada. Pode crer. Eu tava pensando em uma M4, tá ligado? Uma desertona, alguma coisa assim, mano. É um trabalho quito, irmão. O cara quer me vender, sumiu, mas tá de boa, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro ali, tá ligado? Eu vou passar esses caras todos na peixeirada, tá ligado, mano? É, mas eu sou foda, pô. Seus trouxas do caralho. Não ajudou em porcaria nenhuma, tio. Olha os arrombados ali, né? Não que tava me roubando. Ih, deu um soco na mina ali, tio. Ih, deu um soco na mina ali, tio. Valeu, rapaziada. Tranquilo, ó, mano? E aí, irmão, tranquilo? Opa. Perguntar, mano, como é que faz pra ter uma dessa no peito aí, tio? É uma enxada. Não, não vende não, não vende não dessa aí, mano? É meio briga, ou se tu ficar vendo com a M4, sim? Então, tava querendo comprar um exército aí, tá ligado? Vai pegar os caras que me sequestrou essa porra. Tá ligado. Pode crer, pode crer, mano. Mas se quiser vender uma dessa aí, paga os 50, vai, mas tá de boa. Vamos ver se ele vem atrás, vamos ver se ele vem atrás, tio. Não vem não, não vem não, né? Trouxa do caralho. Ninguém vende essa desgrama, velho. O cara que me vender foi roubado dessa porcaria. É, guys, o vídeo de hoje vai ficar pequeno, tá ligado? Porque a gasolina do meu carro quebrou. E é de madrugada que eu tô gravando pra vocês e não tem nenhum mecânico, velho. Não tem como fazer nada, porra. Eu tô a pé nessa desgrama, velho. Mas no próximo vídeo aí, mano, semana que vem, mano, eu vou dar um jeito de pegar a arma, tá ligado? Tem que ter um grupinho, tá ligado? Porque aqui tem algumas regras, né? Que você não pode roubar na rua, mas você pode assaltar algumas coisas aí, algumas lojas. Mas a minha intenção, mano, eu vou pegar um grupo, eu vou pegar esses caras aí, tá ligado, tio? Essas porra deve ser algum grupo grande, mano. Aquela menina do cabelo azul, o cara do cabelo branco, tio. E aquele outro trouxa, irmão. Vou pegar esses arrombados tudo, irmão. Deixar quietos, acho que eu não vou pegar não, né? Não me conhece não, né, tio? Vou dar um jeito pra te achar, irmão. Você tá ferrado, irmão. Uma hora eu te acho, irmão. E tem outra, tio. Você me mandou mensagem pra mim, tá ligado, velho? E tem o vulgo aqui. Como é que tá aqui? Gagobeira, mano. Gagobeira, tio. Vulgo gagobeira, né, irmão? Pode ir creitão, tiozão. Eu vou atrás de tu, seu trouxa do caralho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, tiozão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho